Salve, salve galera, eu sou o Bel, tô aqui na queda da Lídia em Goituba, São Paulo. Hoje é domingão, dia tá de maneira, a galera tá aqui empolgada. E eu vou jogar essa doida aqui, ó, que é a... Andressa! Andressa, tudo bem, Andressa? Tudo! Conta pra gente aí de quem foi essa ideia maluca. Essa ideia maluca foi do meu irmão. Cadê seu irmão? Ei, seu doido, hein? Treme agora não, meu broado. E a gente ia pular ontem, mas não deu tempo, mas hoje estamos aqui. Vamos pular hoje. Quem tá aí pra soltar hoje? Apresenta todo mundo aí. Minha mãe, ou eu, carregada. Parou, parou, olha pra cá, dá um tiazinho. Vamos lá agora. Cabeça. Você tá na pontinha do banco. E aí 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 Música Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu, muito bom! Bem-vindo, é que é da Liga, não é só? Uhul! Você curtiu? Nossa, é a melhor coisa! Muito fácil, né? Eu vou correr lá! Ah, parabéns, mamãe! E aí? Juta ali que vai pra amanhã, né? Meu Deus! Você curtiu? Gostou? Ah, mandou bem aí, não? Mandou bem demais! Fala bem, garoto! Aí, eu sou frágil mesmo! E a galera tá presente! E a galera tá presente! Já desceu, desceu! Vamos lá, olha aqui pra foto aqui! Olha pra foto aqui, né? Aê! Você é da livre! Valeu! Valeu! E aí 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 O que é isso?